As suas calcinhas costumam ficar com amarelado no forrinho? Eu vou dar a dica de como tirar esse amarelado Porque esse amarelado é sujeiro que fica depositado e predispõe a doenças venéreas Tipo inflamação de útero Então já dê aquele like legal, aquele positivo que ajuda o canal e vamos lá! Você vai precisar apenas de um sabão em pó Eu dou uma dica para vocês de um que não tenha pontinhos coloridos para não manchar suas calcinhas Então eu escolhi esse daqui, mas usa o que você gosta, tá? Que não vá colorir Uma colher de sabão em pó E uma colher de bicarbonato de sódio Você mistura Mistura bem Coloca um pouquinho só de água Só para umedecer ele E daí você vai fazer isso, ó O pulo do gato é isso, ó Na calcinha seca, antes de molhar ela Você vai com a sua escovinha de lavar roupa E passa bem aonde que tá amarelado Ó, passou! Aí vamos deixar aqui uns 10 minutinhos até o produto agir e tirar o amarelado Já se passaram 10 minutinhos Então a gente vai pegar aqui e dar mais uma esfregadinha Para acabar de tirar o restinho, né? Da sujeirinha Aí saiu a sujeirinha, você torce ela, né? Tem que tirar bem o sabão, viu? Que é para não dar coceira Irritação Aí você coloca de novo, ó Para tirar todo o excesso do sabão, tá? Se você quiser aqui, nessa parte Você pode pôr um pouquinho do seu amaciante, tá? Você percebeu que não tem mais nenhum sabãozinho? Aí já tá bom, tá? Você dá uma torcidinha nela Não muito porque senão estraga o elástico da calcinha, né? E eu vou mostrar para vocês, ó Aquele amarelão saiu tudo, ó Tá vendo? Aí é só você estender o seu varalzinho Na sombra, né? Porque esses tecidos de calcinhas aqui Eles ficam amarelados no sol também Estraga o elástico Para você conservar a sua calcinha Por mais tempo assim Novinho e bonitinho É desse jeito que a gente faz, viu? Gostou da dica? Então, compartilha com as suas amigas Elas vão amar, viu? Se inscreva no canal Acione o sininho Para receber novos vídeos Obrigada Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau